Vamos agora falar de cinema, numa mostra que está, sem dúvidas, patente através da programação do Instituto Guimarães Rosa, que apresenta a primeira mostra de cinema sobre futebol brasileiro e também uma oficina sobre fotografia e artes visuais. Vamos conversar com dois criativos, produtores, curadores, que também exercem o jornalismo. Falo-vos de Wendell Wagner e Tiago Cassis. São os nossos convidados. Bem-vindos. Bem-vindos, meus senhores. Bem-vindos a Moçambique, bem-vindos a Maputo. Wendell, como é que estás? Agradeço a você que me dá a estar aqui. Estou muito feliz. Tiago, bem-vindo. Como é que estás? Muito obrigado. É um prazer estar participando aqui do Mercado Criativo. Tudo muito bem. Pois. Primeira impressão, logo ao chegar no aeroporto internacional de Maputo, Tiago, qual foi, ao chegar a Maputo, qual foi a primeira impressão que teve da cidade e do país? De uma cidade cheia de cor, de uma cidade muito feliz, muito receptiva. Então, com muita música em todo lugar. Isso é uma coisa que me marcou. Muita vibração, né? Muita vibração. Ok. Wendell, a primeira impressão? É, nós chegamos à noite, então já estava tudo muito calmo, mas do mesmo jeito eu senti uma receptividade muito grande, muito forte e, enfim, foi muito acolhedor. Ok. No mês da independência do Brasil, o Instituto Guimarães Rosa apresenta Cinefute Moçambique. Vamos lá. Quando se fala do Brasil, fala-se de futebol, fala-se do samba, fala-se das telenovelas, fala-se da feijoada brasileira, fala-se do carnaval. Na verdade, o que representa o futebol para aquilo que seria a síntese da essência do povo brasileiro? É, eu acho que o futebol é um cartão de visita importante do Brasil, né? O futebol é um elemento agregador de diferentes classes sociais, é onde o povo se encontra, é onde, enfim, diversos talentos, diversos, como o Pelé, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco, que está no Cinefute, um filme sobre o Pelé. É onde muita gente boa apareceu e é onde o povo, de certa forma, se vê reconhecido, né? É um espaço muito democrático, eu acredito. Ok, ok. E, de certo modo, também acredita que o futebol, em particular, é, sem dúvidas, um lugar importante para a ideia de entender a essência do que é ser um povo brasileiro, onde reside a ideia de algo comum que une todo um povo. Como é que o futebol acaba por ser esse lugar de encontro consensual? Eu acho que o futebol, ele foi um elemento importante para a construção dessa identidade, né, brasileira. Eu acho que o futebol, ele, sem dúvida nenhuma, principalmente desde quando o Brasil conquista a primeira Copa do Mundo, né, ali no período já depois da Segunda Guerra Mundial, um pouco mais para frente, a gente é a sede da Copa do Mundo de 1950, depois conquista a Copa do Mundo de 1958, e é isso, é um, com certeza, é um elemento unificador, né, o Brasil é um país enorme, é um continente, né, com muitas culturas diferentes, e a camisa amarela acaba que, de certa forma, ela representa todo mundo. Pois, pois. E a fotografia sempre foi muito importante, até para registrar a história de futebol, olha só, esta ligação forçada. Mas como é que a fotografia, e também a pensar as artes visuais, como é que ao longo desse, já que estamos no mês da independência do Brasil, como é que a fotografia e a tradição do Brasil na fotografia, nas artes visuais, também constrói uma narrativa coletiva sobre o orgulho de ser brasileiro? No caso, a fotografia é memória, né, então, ela guarda tudo. É o coração de tudo isto que estamos a falar, né. Isso, inclusive imagens, né, todas as imagens produzidas que podem ser guardadas são memórias, né, então, a fotografia faz parte disso, para registrar todos esses acontecimentos que aconteceram ou acontecem em nossa vida, a única coisa que sobra é fotografia e vida, né, isso é muito importante, assim, enquanto artigo de recordação, de lembrança, de afeto e memória. Pois, pois. Mas, acima de tudo, perceber como é que a fotografia também participa de debate e compreensão dos temas mais importantes de diferentes épocas. Quando olha para o Brasil nesse percurso, e ainda bem que estamos ainda a falar da independência do Brasil, quando olha esse percurso do Brasil e do povo brasileiro, como é que a fotografia também sempre foi um lugar de despertar da consciência, da importância de preservar um patrimônio, de história, de identidade, das lutas, quilombolas ou não, como é que isto sempre foi uma participação importante? Sim, no caso, entra nesse interim do registro mesmo, né, de provar que aquilo aconteceu. Existir uma época, né, que pode ser ressignificada, estudada e compreendida. Sim, que é a constituição da memória de um povo também, né, traz um aspecto visual para uma memória, né, além das lembranças que a gente tem, é um artigo que fixa, né, aquilo ali. É, 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 muito interessante fixar, é sobre fixar. Tiago Cassis é produtor, é curador, é jornalista, finalmente um colega aqui para conversar também um pouco sobre jornalismo e perceber o futebol e perceber o Pelé, perceber as histórias todas por trás do futebol e entender que o futebol não são apenas 22 pessoas que estão a correr de um lado para o outro. Fala-me disto, esse reducionismo provável do futebol. Quanto jornalista, quanto produtor e curador de uma mostra de cinema que se preocupa e discute a compreensão menos óbvia do futebol, né, como é que hoje em dia, numa sociedade cada vez mais rápida do ponto de vista do acontecimento, até os formatos e as fontes de compreensão dessa história nos obrigam a ser um mundo cada vez mais rápido, mais urgente, né, e como é que isso se desconstrói, né, a ideia do futebol é apenas uma corrida de 22 pessoas ali num campo. Não, é verdade, e o futebol representa tanta coisa, né, esse final de semana mesmo eu tive a oportunidade de assistir um jogo em Beira, ferroviário de Beira contra o Black Bulls. Ah, estava na cidade da Beira. Estava lá. E eu assisti a partida e é interessante sempre como a festa da torcida, do antes do estádio, aquele momento de depois do jogo, como tudo isso compõe o espetáculo, né. Eu acho que o futebol está longe de ser o esporte dos 22 ali dentro do campo, né. Eu acho que ele transcende isso. Carrega pedaços de muita gente, né, pedaços de sangue, de história de muita gente. Exatamente. Ele é um fator, assim, que une comunidades, né, ele é muito representativo, né. Quando você torce para o time da sua cidade ou do seu país, você se sente representado ali. Então, eu acho que o futebol tem esse elemento importante. Carrega-se. Mas também perceber que é uma festa sem cora. Quando olhamos para o Brasil, olhamos para essa força do desporto e do futebol, quando olhamos para o Pelé, o quão Pelé pode representar também a ideia de que o futebol é um lugar sem cora e que todos podemos discutir um lugar de igualdade, de relevância. Fala-me sobre isso. Sim, que nem sempre foi assim, né. Esse foi um espaço que teve que ser conquistado, né. O futebol no Brasil no início do século XX é trazido pelos ingleses. E sempre foi um espaço muito elitizado, né. Então, foi um espaço que foi conquistado, né, por classes sociais mais baixas, pela população negra brasileira. Enfim, então, é realmente um espaço de disputa. E onde as camadas, as classes sociais mais baixas aí da população brasileira conseguiram seu espaço através do talento, através de uma forma de jogar diferente, através da ginga, né. Então, o futebol, inclusive, tem muito a ver com a capoeira no Brasil, que é uma coisa que pouco se relaciona. Mas quando a capoeira é proibida, muitos capoeiristas vão jogar futebol e levam para o futebol aquela dança, aquela ginga. Então, vem disso tudo esse futebol brasileiro, que ficou tão famoso pela sua habilidade. Ok. Pense como a música de Gabriel, o pensador, diz qualquer coisa como isto. O futebol não se aprende na escola. É verdade, o futebol, eu acho que, principalmente, nas gerações mais antigas, a minha geração, talvez a do Wendel também, o futebol é jogado na rua, né, o futebol é jogado na praia, o futebol, ele é jogado em qualquer lugar, o futebol é um esporte muito barato, né. O futebol, você precisa de uma bola, você precisa de dois chinelos para fazer os gols. Então, é muito fácil jogar futebol, né, e as regras são simples. Eu acho que o futebol tem essa facilidade. Exato, exato. E, Wendel, a fotografia também te leva a orientar uma oficina sobre fotografia e artes visuais. O que procuras partilhar e receber? No caso, eu vim fazer uma exposição, né, de colagem e fotografia, né. Ah, aliás, temos algumas fotos, vamos mostrar essas fotos. As minhas colagens são feitas somente com fotos que eu produzo, além de elementos, né, que eu ainda não posso, né, fotografar planetas. Aí eu trago, eu trago esses outros elementos junto, assim. E é isso. Aí, juntamente com essa exposição, eu trago uma oficina, né, uma que já foi realizada ontem, outra hoje e a outra amanhã. De colagem também, né, levar aos participantes a emergir nesse mundo, né, de brincadeira e de liberdade tão incrível que é fazer uma colagem, né, que não tem limites, não tem barreiras. Você pode colocar a sua criatividade. O que você imaginar, você pode colocar numa colagem. No caso, eu faço a colagem manual, né, que eu faço recortes e vou colando um por um, criando dimensões, criando texturas. Então, é uma constante descoberta, de certo ponto? Sim, uma constante descoberta, porque você vai montando e vai olhando assim, ah, não, não tá bom, então, como eu consegui pensar nisso? O processo é surpreendente. É, muito surpreendente. É, é muito surpreendente e os elementos utilizados também ajudam muito a impactar a experiência do espectador, né, de quem observa a obra e, enfim, é isso. Pois, e o material, o trabalho do material, como é que também é um lugar muito importante de se pensar sobre a colagem e de busca de alternativas, sobretudo para um mundo em que vamos discutindo temas importantes sobre mudanças climáticas, sobre preservação do meio ambiente, etc. Não que essa seja a agenda, necessariamente, sobretudo, também queremos nos afastar dessa ideia de fazer uma arte de panfleto, né? Sim, sim. Mas a questão dos materiais, como é que para ti é um elemento muito importante, é um combustível muito importante? É, no caso, principalmente a colagem que eu faço, eu busco também elementos descartáveis. Um exemplo, há colagens em que eu recortei, né, uma embalagem de tomate cereja, né, e já eu trago compus e trago papéis reutilizados e tal. Enfim, dá para você construir com o que você tiver à mão. É uma coisa muito livre. E, inclusive, uma exposição que eu acabei de ver na Fundação Fernando Couto, há uma exposição lá com restos de lixo jogados no mar. Então, justamente, é uma colagem, né, ambulante ali, né, no espaço inteiro e que mostra que você pode fazer com qualquer material. Ok, fantástico. Mas também, acima de tudo, a busca de histórias que representam uma vida, que representam sonhos, desejos, realizações, de certo modo. Sim, a exposição que eu trouxe, principalmente porque, enfim, eu fiz uma visita ao Togo, né, ao oeste da África. Sim, sim. E para acompanhar uma companhia de dança, né, que é o Balé Folclórico da Bahia. Como fotógrafo? Como fotógrafo, né. Fui contratado para registrar todo o momento deles lá nesse festival, que era o Festival de Divindades da Noite. E, então, eu tive acesso a várias companhias de dança, vários... Muita câmara escurosada. Não. Há várias companhias de dança, há vários povos de todo o continente africano, além de Brasil e Europa também. E isso serviu como um material para eu poder utilizar nas colagens, né. Isso foi há 11 anos. E essas imagens, né, eu voltei do Togo com mais de 10 mil imagens. 10 mil imagens. Mais de 10 mil imagens. Muitas histórias. Muitas histórias. 10 histórias. E esses arquivos ficavam parados no computador e eu, sem saber o que fazer, aí veio a ideia, né, de ressignificar. Como foi muito impactante estar no Togo, né, foi o primeiro local da África que eu visitei. E quando eu cheguei e vi aquele mar de gente negra, linda, eu fiquei... Foi um choque e muito agradável. Já, 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 ok. E aquilo... O que é que tu sentiste? O que é que sentiste? Catarse. Eu fiquei paralisado, assim, falando... Que maravilha, porque no Brasil, nessa época, era muito difícil a gente se ver representado em mídias, apesar de Salvador ser a cidade mais negra fora da África, a gente não era representado nessa época. Ou seja, não encontrava um diretor de um festival negro, um curador negro, ou um âncora de televisão negro. Não, não, nem outdoor, nada, nada, nessa época. Então, pra mim, o impacto foi pleno, porque eu via em todos os lugares, né, África. Foi uma esperança, de certo modo, para a Cid, que ainda era possível lá, via muito para a luta e imposição, de certo modo, porque é igualdade. E confluiu que, justamente após esse período, as coisas começaram a mudar lá. E hoje em dia, há uma representatividade muito maior. Então... A luta continua, mas... Continua, muito, muito. Está longe de chegar a uma equidade justa. E, enfim, aí as colagens, o que eu fiz, né, para representar tudo isso, eu trago paisagens de lá de Salvador, da Bahia, que conversam muito com a África e junto com personagens africanos que eu fotografei lá em Togo. Então, é como se fosse a minha homenagem a este momento, né, e minhas elucubrações de um período melhor, né, de uma vida melhor e de uma representatividade igualitária. É uma espécie de carta de amor para o mundo. Sim, com certeza. Sobre o Cinefoot Moçambique, há que destacar, acho que referências muito importantes quando falamos do povo brasileiro. Não podemos nunca esquecer do Pelé, né? O Rei Pelé. Quem é o Rei Pelé no mundo, na ótica dos brasileiros? É, eu acho que o Pelé é reconhecidamente aí o maior atleta, né, do século, acho que não só no futebol, né, inclusive no filme, né, que faz parte da abertura, né, inclusive deixando o convite para todo mundo amanhã no Cine Scala, né, a abertura da mostra. Um dos filmes que vão ser exibidos vai ser o do Pelé, né, uma coleção de imagens do Pelé, ainda inéditas, então tem cenas dele jogando, tem cenas do dia a dia, e aí quando a gente vê o Pelé em campo, a gente percebe a superioridade física e técnica, né, que o Pelé demonstrava, é uma coisa assustadora, né, o Pelé era realmente muito bom para o seu tempo, parece que ele veio do futuro, sabe? É, sem dúvida, sem dúvida, mas também olhar, o seu percurso é olhar para o autor de um livro infantil juvenil, Peloteiro, escrever para as crianças, também esse exercício de, se calhar, abrir uma janela, né, para o mundo, uma oportunidade para que esse universo infantil juvenil possa descobrir as outras formas do mundo, acesso às outras culturas e despertar a imaginação, sem sombra de dúvidas, isso lhe devolve um lugar também da generosidade da arte e do jornalismo? Não, com certeza, né, essa experiência do livro, né, do Peloteiro, foi bem interessante, o livro fala sobre a passagem do tempo, né, para crianças, e ele foi escrito durante a pandemia, quando parece que mudou, né, o tempo mudou e a gente viu as coisas passarem... Esse correlativo, né? Exatamente, em outra dimensão, e aí a gente vai vendo o tempo passar, né, todo mundo entrou na pandemia com uma idade, saiu com outra e passou muito tempo em casa, então essa foi um pouco a minha inspiração para falar sobre o tempo, a passagem do tempo para as crianças. Pode, escrever para enganar o tempo, foi isso que motivou a escrever? Também foi isso um pouco, para passar o tempo. E o que esperas que o Cinefoot também amplie a compreensão do próprio futebol, né? Já falamos sobre o papel do futebol, mas como é que esse Cinefoot também muda paradigmas, muda interpretações, ressignifica o futebol em 2024? Sim, eu acho que, bom, um elemento importante já é tirar o futebol de dentro do estádio, de dentro do campo e colocar na sala de cinema, né? Isso já é um exercício bem interessante. Para além disso, eu acho que a escolha dos filmes que fazem parte do Cinefoot, né, um festival que já teve mais de 14 edições no Brasil, já teve na Argentina, em Portugal, primeira vez no continente africano, a gente tomou o cuidado de apresentar diferentes aspectos, né, então a gente tem um filme, o Geraldinos, por exemplo, que encerra a mostra, que fala sobre a elitização dos estádios, né, um processo que se acelerou depois da Copa do Mundo, né, essas arenas novas, que muita gente acabou ficando de fora pelo valor dos ingressos, né, então a gente problematiza isso em um dos filmes. O próprio Pelé, a gente tem uma ficção que abre, que é o primeiro filme, um curta-metragem que chama Culpa do Neymar, que é muito divertido, é uma comédia, o pai torce para o Botafogo, o filho começa a torcer para o Santos escondido, porque ele é fã do Neymar, então é bem divertido. Mas também é metafórico, né, quando olhamos para a carreira de Neymar hoje... Exatamente, exatamente, então hoje é duplo sentido, duplo sentido esse título. E a gente tem um filme importante que é o Democracia em Preto e Branco, que fala sobre a democracia corintiana, que foi um movimento que, de certa forma, bateu de frente ali com a ditadura vigente, então, no Brasil. Então, são diferentes aspectos do futebol e que aí respondem... Não é só sobre o futebol. Não é só sobre o futebol. Quem olha o radar, um time, uma nação consegue perceber isso, né? Exatamente, o radar foi o primeiro time feminino do Brasil. O futebol feminino no Brasil foi proibido até o começo dos anos 80, que é uma coisa, assim, estarrecedora. E o radar, então, começa a praticar o futebol no Rio de Janeiro e depois vira a base da primeira seleção brasileira de futebol feminino, que foi montada só em 1988. Então, o futebol feminino que a gente vê agora em plena evolução, inclusive o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de futebol feminino. Então, não foi sempre assim e bem pouco... Há uma longa jornada, uma estrada de luta. Que acabou, de certo modo, isso é uma pergunta, influenciou outras transformações profundas sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira? Eu acredito que sim, embora eu não seja uma mulher, né? Então, eu posso falar, posso imaginar, posso compartilhar das companheiras aí o que é ser mulher, mas eu acredito que sim, que o futebol, o futebol feminino, certamente é uma bandeira importante e deve sim... Das lutas feministas, né? Exatamente, com certeza influencia novas gerações de garotas aí que estão crescendo, a ter o seu espaço, a disputar o seu espaço na sociedade. Exato. Wendel, ver em palco, no caso, em campo, Pelé, para a sua geração, claro, muitas vezes em arquivo, etc., mas há 10 anos atrás, ouvir falar de Pelé, o que representava para si, por exemplo, ver a história de Pelé, ver a figura de Pelé, ouvir sobre a figura de Pelé, o que representava não só na ideia de espetáculo do futebol, mas tudo que pode ocorrer para quem vive em Salvador e da Bahia? Eu acho que é uma representação muito grande, tipo, de um ícone, né? Uma pessoa negra, em papel de destaque, em papel de admiração, né? E faz o contraste do que eu falei anteriormente, né? De que a valorização, no caso, estava toda nele ali, né? Como um ícone. Então, isso é representatividade também para toda criança, para todo... Tanto que toda criança queria ser jogador de futebol, né? Queria ser Pelé e tal. Então, em contraste, né? Com a nossa realidade, eu acho que era o que sustentava... Um símbolo de resistência, de esperança, de certo modo. Um símbolo, realmente, de tudo, né? De acreditar que é possível. E agora, também é importante destacar a oficina de câmara escura, o princípio da imagem, né? Uma oficina muito importante. Queres falar sobre um pouco disso? No caso, é uma descoberta, assim, bem artesanal e bem lúdica, né? É uma coisa bem simples e é uma oficina que investiga o princípio da fotografia mesmo, né? Eu vou, no caso, trazer para os participantes uma forma artesanal de construir uma câmera escura. Que, primeiramente, a gente vai simular, né? Realmente, uma câmera escura no espaço e, após isso, fazer em um formato menor, né? E é um processo muito mágico e tal, de se presenciar. E é um processo também natural, né? No caso, em casas, eu não sei se... Em casas que tem telhado e tal, às vezes fica uma brecha de luz. E, muitas vezes, você pode reparar que há uma projeção do ambiente externo na parede de casa e tal. E isso acontece em minha casa atual, lá em Salvador. E eu vejo sempre e imagino que poucas pessoas já tiveram essa experiência, né? De ver esse fenômeno natural que a fotografia se inspirou e também, né? Os primeiros artistas, no caso, pintores que queriam uma arte mais realista, se utilizavam da câmera escura para reproduzir o mundo. Para captar esse momento, né? Isso. Para reproduzir o mundo mais fielmente. E esse princípio que foi gerada a câmera fotográfica, né? Com outros processos químicos e físicos que permitiram, na imprimir a imagem, enxergar no que nós enxergamos hoje, temos hoje. Estamos a terminar a nossa conversa. Quero vos agradecer pela presença. Última pergunta para os dois. Começo por ti, Tiago. Tu trabalhas ou te divertes com a profissão de escolher para ti? Pois é. É uma sorte, né? Quando a gente pode trabalhar com o que a gente ama, né? E o futebol é um pouco isso para mim. Então, eu acho que as duas coisas. Eu acho que o trabalho e a diversão estão juntos aí no meu caso. Ok. Há um dramaturgo brasileiro, grande entrevistador, Antônio Abunjara, que eu muito aprecio. E essa pergunta não é minha, é dele. O que é a vida? A vida é um disparate. Ah, Wendel. A vida é um disparate. Por quê? Porque nada é controlado, tudo é fluido e estamos aqui para experimentar. E tu choras perante o belo? Como? Chora perante o belo. Ah, sim. Sim, choro. Tenho dificuldade de chorar, mas choro internamente. Tiago, querias dizer alguma coisa sobre a vida? Sabes definir o que estamos a fazer aqui? Eu acho que a vida é um milagre, né? O nome de um filme do Custurica, um diretor que eu gosto muito. Eu acho que a vida, o acontecimento da vida já é um milagre. É um acidente no bom sentido, né? Obrigado. Bom trabalho. Eu gostaria de convidar todos que estão assistindo, né? Para apreciar a minha exposição, que abre hoje, às 18 horas, no Instituto Guimarães Rosa. Daqui a pouco. É, vou reforçar também, aproveitar o gancho, fazer o merchan, que a gente fala no Brasil. É, às 18 horas, amanhã, no Cine Scala, né? Queria agradecer a Embaixada do Brasil, a marca de roupas Chess Rita, a Pro Academy, que faz um projeto de futebol muito interessante aqui. E, bom, é isso. Espero vê-lo também lá, amanhã. Estarei lá, estarei lá na abertura da exposição e depois vamos ao Scala, sexta-feira, às 18 horas, às 6 da noite. Como se fala no Brasil, às 6 da tarde. Às 6 da tarde, para este momento. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Agradeço muito. Obrigado, obrigado também aos nossos telespectadores. Nós ficamos mesmo por aqui. Continuação de uma boa semana a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até a próxima. Até a próxima.